P.A.O. Sou um vaqueiro afamado, vindo lá do sertão Eu amo festa de cado, de corrida e de morão Minha espora é dourada, meu cavalo é alazão Hoje tem vaquejada, vou botar o boi no chão Posso na vaquejada o grito da mulherada Chegou o preto joia, o campeão da vaquejada Abra a porteira e manda boi, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do louco Abra a porteira e manda boi, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do louco Comigo é boi na faixa, valeu boi do louco Preto joia, rapada de som Sou um vaqueiro afamado, vindo lá do sertão Eu amo festa de cado, de corrida e de morão Minha espora é dourada, meu cavalo é alazão Hoje tem vaquejada, vou botar o boi no chão Posso na arquibancada o grito da mulherada Chegou o preto joia, o campeão da vaquejada Abra a porteira e manda boi, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do louco Preto joia, rapada de som Preto joia, rapada de som Bora meu jus ferro verdeal Bora meu povo de garafim Alô meu patrão Raimundo, restaurante do Raimundo e abril Ei menino, vamos embora Bora meu rondado pra senhor de veículos Bora meus jantos a bateria no Recife Está todo mundo com o preto joia Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada Sua mulher bundeteira Não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido por embalo Com as mulheres na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada Sua mulher bundeteira Não ando a cavalo Eu só ando de carro, mas sou doido por embalo Com as mulheres na bagaceira Vaquejada é o esporte Do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forró Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Tô bonito, querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Eita menino, ferro velho ideal, baracinho de veículos, junho das baterias, lindão carro piscina, tá todo mundo com joinha Galera do Vila Show, calor voando, vamos embora Vem aí, aniversário do Vila Show, é desse jeito, para que eu raio todo, vamos embora o vaqueiro Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueijada, de forró, de cachaçada, da mulher bonequeira Não ando a cavalo, não sou ando de carro, mas sou todo por embalo, com a mulher na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaqueijada, de forró, de cachaçada, da mulher bonequeira Não ando a cavalo, não sou ando de carro, mas sou todo por embalo, com a mulher na bagaceira Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Tô todinho, tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra xodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra xodosar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nos casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar É desse jeito É o menino de Maracanã, o Luciano Você tá com a malha, batida Paredinha, facão Alô, barba, equipador Vamos, senhora, toca, menino O preto, joia Preto, joia Grava, meu dandão, cedeu de Maracanã Olha o preto, joia, menino Alô, meu amigo, Stene, meu amigo, Carlito da Seasa Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Largar a porta, a espora e também a minha célula A tênis bermuda, desistindo sem fivela Mas quando penso a queijada e derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista, se eu não bordo capa louca Manda, boi Manda, boi Abra a boteira É só o doutor que o vaqueiro tá preparado Manda, boi Manda, boi Pobre, se vive em cinco a roupa O meu cavalo é testar Bora, meu Samuel Moto Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Largar a porta, a espora e também a minha célula A tênis bermuda, desistindo sem fivela Mas quando penso a queijada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista, se eu não bordo capa louca Manda, boi Manda, boi Abra a boteira É só o doutor que o vaqueiro tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser de cinco a roupa O meu cavalo é testar Manda, boi Manda, boi Abra a boteira É só o doutor que o vaqueiro tá preparado Manda, boi Manda, boi Pode ser de cinco a roupa O meu cavalo é testar Bora, meu Júnior da bateria Olha a bateria, amor Olha o preto joia aí, negão Facilho de veículos Vitoral de piscinas Ferro velho ideal Tá todo mundo junto Preto joia Tem hotel em Miami, mansão em Nova York Coleção de Ferrari, o iate é o mais top Todo mundo tá olhando, ele chegou Abre, segura, deixa o preto passar Pra começar a beber Eu lavo a mão com o outro e para Camarote lotado A mulher a vizana Mistura de bebidas Chantão fazendo lama Quem é? Magnata Aqui só tem os fortes, o whisky para os homens Chantão para as meninas Pode derramar, que é a riqueza que domina Pode derramar, pode derramar Eu sou magnata, acabou, mandou buscar Pode derramar, pode derramar Meu bolso manda abrir e também manda fechar Olha aqui, pode derramar, pode derramar Eu sou magnata, acabou, mandou buscar Pode derramar, pode derramar Meu bolso manda abrir e também manda fechar Bora, meu amor, litoral, piscina está comigo Para Ferro Vé José Maria Bora, restaurante do Raimundo e Abre Lima Tem hotel em Miami, mansão em Nova York Coleção de Ferrari, o iate é o mais top Todo mundo tá olhando, ele chegou Abre, segura, deixa o preto passar Pra começar a beber, eu lavo a mão com o outro e pá Camarote lotado, a mulher adiciona Mistura de bebida, chantão fazendo lã Magnata Aqui só tem os fortes, o whisky para os homens Chantão para as meninas Pode derramar, é a riqueza que domina Pode derramar, pode derramar Eu sou magnata, acabou, mandou buscar Pode derramar, pode derramar Meu bolso manda abrir e também manda fechar Olha aqui, pode derramar Pode derramar Eu sou magnata, acabou, mandou buscar Pode derramar, pode derramar Meu bolso manda abrir e também manda fechar Bora meu César JB, Bateres e Pileus e Garazô, tamo junto, irmão Bora o preto, joga É que picheira cerrando Surfing, shopping, multimarcas Varelinha, pagão É todo mundo, preta Bora, bora Para mais homenéis Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, com risco e truvão No brilho de um raio, no cavalo, baio na escuridão Voando, aboiando, com o cavalo alado Levando o seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, matado e ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Fugindo o seu gado no preto morão No grito de sorte, no aboio de morte Explode a boiada no seu coração A porteira se abriu, eboi, 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 eboi O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, corisca e truvão No brilho de um raio, no cavalo, baio Na escuridão Voando, aboiando com o cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho cansado, machado e ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Mogi do seu gado no pé do morão No grito de sorte, no aboio de morte Explode a boiada no seu coração A porteira se abrir O cavaleiro partir E na boca da noite O preto joia surgiu Eboi, 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 eboi E numa tarde vem tristão O gato muge sem parar Lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar E mais o que? Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, garoto O bom vaqueiro nordestino morre sem deixar a questão O seu nome esqueci nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão se eu cantar Meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, garoto Sacudido num acó Desprezado do Senhor Só lembrando do cachorro Que ainda chora sua dor É demais A chorar Tão dolente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Abra a porteira e manda apoio, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do locutor Abra a porteira e manda apoio, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do locutor Preto e joia, agora meu guio, batera É o açaí do boi do pacote do Ceará Sou um vaqueiro afamado, vindo lá do sertão Eu amo festa de cado, de corrida e de morão Minha espora é dourada, meu cavalo é alazão Hoje tem vaquejada, vou botar o boi no chão Posso na vaquejada o grito da mulherada Chegou o preto joia, o campeão da vaquejada Abra a porteira e manda apoio, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do locutor Abra a porteira e manda apoio, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do locutor Bora meu guio do pacote, é o açaí do boi lá no pacote do Ceará Sou um vaqueiro afamado, vindo lá do sertão Eu amo festa de cado, de corrida e de morão Minha espora é dourada, meu cavalo é alazão Hoje tem vaquejada, vou botar o boi no chão Posso na arquibancada o grito da mulherada Chegou o preto joia, o campeão da vaquejada Abra a porteira e manda apoio, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do locutor Abra a porteira e manda apoio, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do locutor Abra a porteira e manda apoio, que o vaqueiro chegou Comigo é boi na faixa, valeu boi do locutor Vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro preto joia Chega onde tá, né menino? Pega no rapo do boi, derruba na pinta e na pinta Valeu, boi Preto joia Ô, rapada de som